É o Preto em Sena, chama de Black Exploitation Gueto no Encena, Tristes, Beasts of No Nation My Nation em Sulu, tipo Badu ou Maju Centauco pros boy cu tru Suave, suave Já deu pra perceber que hoje você vai correr perigo É Vic, é Vic, xarope de vinho e batalha comigo Não sei se essa rima cê compreende Por isso que eu falo, você pega o mic e certeza se rende Só sei que na vida a gente tem duas certezas Uma é que você é viado e você gosta de calabresa É um bagulho bem louco, é só pisar mano, eu não tenho problema E a outra é certeza que cê não me ataca, você ataca o sistema Você sempre esquece que só batalha comigo O bagulho bem louco, meu mano, agora cê tá fudido Já deu pra ver que você é uma bosta, você ataca os caras, cê não me ataca Acho que você deve tá com medo da resposta O beat até bugou, meu mano, aqui cê tá fudido Até o beat tá com medo do que eu vou fazer contigo Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Cê ataca o sistema, o MC Mirim Te ensinaram que essa porra é uma fita ruim É foda né meu truta, mas aí fazer o que? Melhor atacar o sistema do que atacar você Já tá com cê me ataca, mas dois vamos na corte E a grana pra entrada do showzinho fica onde? É foda, bota, 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 cê No circo pega foda, é fantela, toma no cú Não to suave disso, o rap é compromisso Pra você é forte e pinzinho no umbigo É foda, bota, 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 bota Paribas e matou a Cristian, Paribas e matou a Vick Ajarovic Eu tô ligado do truque desse jeito, cara Botar uma de genta e o cantarrada na tua cara É conta da minha o truta, na rima é pesada balado Enquanto você descrimina preto, lesbe quem viado Eu vou chegando, o rap é a união, todo mundo junto Não só pro cachê, num bom sujão Eu tô ligado então, mas faz a comunidade Qualquer rima que nós fizer na porra é de verdade Rima, ganha de rima, não tem essa de ideologia Tá com desculpa, é mal pra te faria Porque a rima que mais cresce É a que vocês usaram pra crescer E hoje te fortalece Deixa eu virar mais uma Deixa eu virar mais uma Deixa eu virar mais uma Oh, 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 oh Sinceramente, truta Agora eu vou ter que explicar Uma fita que a plateia também vai reparar Você diz que é favela, meu mano Aqui é tiro de contra-strike Diz que é favela e vem todo trajado de Nike Você tá de sacanagem Apela pro vitimismo Sinceramente, truta Você pulou do abismo É um bagulho que a plateia percebeu Não tenho preconceito com o viado Se você gosta de pegar outro homem O problema não é meu Aí o problema é seu Meu truta é sua escolha Você que quer ganhar de mim Pega um trevo de quatro folhas É um bagulho bem louco, mano Aí, escuta o que eu te falo Ainda bem que o Jacket Town De segurança da Eletropaulo É um bagulho bem louco, meu mano Aqui eu tenho progresso Canela aqui na paporra As travinhas que eu jogo no acesso É um bagulho bem louco, meu mano Aqui o meu freestyle é ótimo Já que é racha no acesso Pode ir para já Chama o próximo Terceiro 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 Geraldo Gritiu como essa volta e volta Eu quero, eu quero ver Sørger Deixa virar, deixa virar, ó, agora sim, rapaz, ó, 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 ó. Eu sei que você é nóia com o seu nariz, você faz um strike Porque eu disse até que você tá trajado de Nike E o seu sonho de consumo é eu fumar um look strike Aí, trutão, desculpa, eu tô na pista Mas não pode usar Nike, depois eu sou vitimista É foda, né, meu puta? Eu trampo o trabalho Eu acordo cinco horas, vai pra casa do caralho Sinceramente, truta, aqui eu rimo com amor O seu trampo é o quê? Acordar cinco da manhã pra ir roubar trabalhador? Na rua, cabrinho, cê se engana Sinceramente, no máximo, bom, cê chega, eu pego o marque e eclou Eu roubo um trabalhador pra caralho Porque infelizmente, no Brasil, política é um trabalho Eu tô ligado, truta, assalto, Bolsonaro Na esquina com a Brasilândia, look strike, otário Sinceramente, truta, aqui na rima Você falou que assalto é trabalhador Fala que é de favela, cadê a disciplina? Meu truta, pode pá Vai trabalhar pros seus consumos, cê conquistar Eu disse que é um assalto trabalhador Não precisa se preocupar Não precisa enfiar na bunda a merda do celular Eu tô ligado, truta, eu vou falar a realidade Trabalhador que é o assalto é quem paga a sua faculdade Celular na bunda, cala a boca, aplasteia, prestou atenção É um bagulho agora, é um papo de visão Porque você é um cuzão Celular na bunda, você que coloca Pra entregar pros meus parceiros que tá dentro da prisão Entregava o parceiro na prisão, idiota Você que entrega, você se abre, é uma caibota Falando em prisão, desculpa aí, meu parceiro Cê faz papel de puta e agacha embaixo do espelho E aí E aí Parando pra cima, é do Cleitia Parando pra cima, é do Vicky Cleitia Vicky 2 a 1, Cleitia 3 a 1